Vai subir a bola laranja, vai começar o jogo entre Clube Atitude e Niterói Pega a bola já o jogador que é o Ramon Pega o Ramon Carregando a bola, passa pra pegar Vai pegar na velocidade Já passou pra Thiago Thiago vai, procura o Ramon, vai tentar ir lá dentro Passou pra Juan, Juan vai subir lá de dois, subiu, não cai Não cai, lá vem o Niterói Passa pro camisa 20, já vem rodando lá, fazendo a rotação Vai lá dentro, vai tentar ir lá dentro, vai subir lá de dois, subiu e cai Bela bola Bela bola do jogador do Do Niterói O Niterói O Niterói vai ser dois a zero já pro Niterói Mas vem o PH trazendo bola Já passa pra Thiago Thiago procura, já acha o Ramon Ramon passa pra Juan Juan bate bola PH PH olha, cadencia, passou pro Daniel Daniel já passou pro Ramon Lá vai o Ramon lá de dois, vai subir Passou pro Daniel Daniel tentou e não caiu, não cai Lá vai o Daniel tentando pegar o jogador do Niterói Mas quem consegue interceptar o camisa 8 Thiago é o PH do Atitude Vamos lá, lá vem Ramonzinho geométrico Passa pro Daniel Daniel já bate bola Cortou, vai tentar ir lá dentro Não, passou pra Thiago Thiago passou pra Juan Juan pra PH PH vai olhar Passou pra Juan Juan Para PH Não cai, não cai Fica brigado ali Fica Embate no Camisa 20 Se eu não me engano Do Do Niterói vai pra fora Fica com O Thiago Com o CDA Agora o CDA Ramon já pede bloqueio Ramon pra Thiago Lá vai o Thiago Vai subir Nade Dois no reverso E cai linda Bola do Thiago Cuíça 2x2 Lá vem o Luca Trazendo bola O Luca já pede a jogada O Luca Ramonzinho tenta roubar a bola Fica brigado Falta Falta do Luca em cima do Ramonzinho Vai pegar PH pra Daniel Daniel vai cortar Vai tentar ir lá dentro Vai subir Nade Dois subiu É Mais um São dois pontos E mais um lance livre Pro Daniel De bonificação Com isso é 4x2 Pro Pro Atitude Pro CDA Vai Daniel Vai ter um lance livre De bonificação Vai chutar o Daniel Chutou Não cai Fica brigado Fica com o Niterói Agora não tá lá na velocidade Lá vai o Luca Luca Passou pro Centro Centro vai tentar ir lá dentro Passou pro Pivô Pivô Vai lá e faz É 4x4 O jogo é rápido Lá vai Ramonzinho Na velocidade Não quer saber de esperar Vai tentar ir lá dentro Cortou Passou pro Daniel Daniel pro PH PH parou Cadenceou Passou pro Ramonzinho Ramonzinho buscou o Thiago Thiago pro PH Vai mandar pro Juan Juan vai lá dentro Andou o Juan Deu andada pro Juan Juan andou Perde a bola Fica pro Niterói Lá vem o Niterói Lá vem o Luca Pé de chifre invertido ali É uma jogada Luca Bate bola Passa lá pro Pivôzão Pivô no post Tentou brigar pela bola Brigou Ficou com o Thiago Thiago jogou pra fora Chutou de 3 Não Briga o Thiago Com o jogador Do Niterói Camisa 20 Ficou com o PH Lá vai o PH na velocidade Vai subir na de 2 Passou pro Daniel Toco pra cima do Daniel Daniel perde a bola Lá vem o Luca Luca vai subir na de 2 Não PH rouba a bola Passa pra Ramon Ramon leva a bola Na velocidade Vai tentar lá dentro Quase que perde a bola Passou pra Juan Juan cortou pra ir lá dentro Vai subir na de 2 Subiu e cai Cai a bola O jogo é lá e cá Novamente o Luca Pede lá o chifre invertido Vai levando o Luca Acho que é o Luca O nome dele Passa lá pro Pivôzão Pivôzão olhou Passou pro É o Thiago Camisa 8 Não É o Camisa 6 E linda assistência Do Pivô O jogo não para É lá e cá Thiago Thiago vai cortar pra lá dentro Passou pro Daniel Daniel passou pra Rua Juan Juan achou o Ramonzinho Lá vai o Ramonzinho Cortou PH PH para Cadencia Passou a bola Pro Thiago Thiago de 3 Não cai Fica brigado Ah o Thiago e o Juan Brigam pela mesma Bola e perna Lá vem o Thiago Do 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 Niterói Lá vai o Pivô 1 2 Não cai Briga o Pivô E agora fica com o Ramon Ramon passa pra PH PH parou Pediu jogada Passa pra Thiago Thiago pra Ramon Ramon pra Juan Vai Juan pro Daniel Vai cortar pra ir lá dentro Não Parou Carenciou Passou pro Thiago Vai chutar Thiago Não cai Ele tinha passado pro PH Desculpa galera Daniel tinha passado pro PH PH sim Passou pro Thiago Thiago chutou E não cai Airball Jogo nesse início Tá muito próximo Um do outro Vem o Luca Fica parado Pedindo jogada Já passa pro Camisa 10 Camisa 10 Já passa pro Pivôzão Pivôzão vai no posto Daniel Briga pela bola E fez o Pivô andar Bela defesa do CDA Nesse momento Bola do CDA Ramon passa pro PH PH deixa com Ramon Geométrico Lá vem o Geométrico Passando a bola Batendo bola Achou o Juan Passou lá dentro Lá vem o Juan Deu assistência pro Daniel Subiu Que cor E caiu Que linda bola Bela assistência do Juan Bela bola do Daniel Com o seu 8x6 Lá vem o Luca Trazendo bola Tá venciando Passou pro Thiago Thiago vai lá dentro Não consegue passar Ramonzinho atrapalha Luca Passa de mão a mão Vai passar pro Pivôzão Vai chutar de 3 Chutou de 3 1, 2, 3 Ponte pro Niterói Bela bola Lá vem Ramonzinho Passa pra Juan Juan pra PH PH bate bola Procura o Thiago Thiago vai tentar Tá buscando A jogada Ramon Deu isso o texto Passou pro Daniel Daniel Vai passar pro Juan Juan de 3 Que cor Não caiu PH pega o rebote Não cai Fica brigado Mas fica com o Niterói Nesse momento PH briga E é falta do PH Em cima do Canizadez No Niterói Uma falta boba Desmissente ali Do PH Mas também não deixou Passar o rebote Tem muito técnico Que até prefere Que tenha falta mesmo Porque jogador Que não sai com falta Não tá marcando bem Tá vendo o Niterói Vai o Luca Passa a bola Fica ali As 45 45 ali Que eu digo é 45 graus Da sexta Tentou passar Já rouba o Juan A bola Já passa pro Ian Lá vai o Ian Vai subir lá de 2 Subiu Não cai Que maldade Fica com o Niterói Lá vai o jogador Do Niterói E saiu na verdade O Daniel Henrique Saiu Pra entrada do Ian E saiu Thiago Pra entrada do VN Camisa 4 Ian e camisa 8 Lá vai o Niterói Já rouba a bola do VN Já corta Já corta o Luca Luca tentando atrapalhar ele Já para o VN Cadencia Procura o Ramonzinho Geométrico Já passa pro VN novamente VN passa pra PH PH pra VN É falta em cima do VN É 2 no acelido pro VN VN é Vinícius O nome dele é Vinícius Alexandre Camisa 4 Comecido com o VN Falta o camisa 20 Pro time do Niterói E entra o camisa 4 Vai o VN Se prepara Lance Livre Vai chuta Chuta ou não converte Lance Livre Lance Livre pede jogo Lance Livre ganha jogo Vamos lá galera Vamos Focar nos Lance Livres Já o segundo Lance Livre Que perde o time do CDA Agora o VN Vai chuta 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 Que coi caiu Converte Mas vem o Luca Na velocidade Passa a bola Camisa 4 Muito obrigado Ian tenta roubar a bola E consegue Linda roubada do Ian Já passou PH PH vai na velocidade Passa pra Ian Ian vai subir na de 2 Subiu e cai Linda a bola do Ian Lá vem o Niterói Niterói que é conhecido como NBC Niterói Basquete Clube Passa pra Luca Luca passa pro camisa 10 E é falta do Ian Falta do Ian em segundo camisa 10 E é falta pra dois Lance Livres Não lateral bola Não foi Foi embaixo Falta foi embaixo Discussão entre o Coração ali Que é o Que é o árbitro com o Fred Parece ser isso Lá vem o Niterói Thiago do Niterói Passou pro camisa 20 Pirrozão Já procurou Jogou pra fora Vai chutar de 3 Chutou Não cai Ian Passa pra Ramon Ramon Velocidade já passou Pra Linda a bola Foi muito rápido PH já passou Pro Juan E Juan vai lá E faz a sexta Nossa que velocidade Que visão do Ramon Vendo o PH E que visão do PH Olhando já o Juan ali Aguardando a bola Aguardando a bola Lá vem o Lucas Passou pro pivôzão Lucas aliás né Quase que o Ian rouba a bola novamente Camisa 10 Rouba a bola O PH Ela vai ao PH Na velocidade Vai subir Na de 2 Subiu Não cai Mãozinha curta Fica com o jogador Do Niteróis Fazendo o Niteróis Reu raquetada Vai lá dentro Já passou Passou pro camisa 4 Tentou atrapalhar o Juan Não consegue Vai o pivô Vai subir Na de 2 E a falta do PH A segunda falta do PH No jogo Sai o PH Pra entrada do Thiago É a segunda falta Primeiro lance livre Camisa 20 Vai chutar Chutou Quicou Quicou E não cai A bola na verdade Quando bate no ar Ela quica Quica E não cai Ou pode quicar E cair Vamos ver Às vezes vai direto De chuar Segundo lance livre Vai chutar Chuta Toda em cai Bateu no aro Lá vai o VN VN pra Ramon Geométrico Lá vem o Geométrico Passa pra Ian Ian tenta ir lá dentro Passa pra VN Quase que bate no pé do VN Já passou pra Thiago Thiago vai cortar Vai subir na de 2 Subiu no reverto Não cai Fica com o jogador Do Niterói Vem na velocidade De lucro Do Niterói Já passou a bola Ali pra lateral A Camisa 4 Não consegue pegar a bola Ficou tipo batata quente Na mão E com isso A bola volta pro CDA O técnico dando instruções Para o Ramonzinho Vem o Ramon Passa pro Ian Ian para procura Bate bola Passa pro VN Lá vai o VN Quase perdeu a bola Mão tá frouxa Passa pra Ramonzinho Vai terminar o tempo Vai chutar Chutou de 3 Não cai Que pô Ficou com a bola O Juan Juan passou pra Thiago Thiago vai subir Na de 2 Passou pra Juan Já rouba o camisa 20 Já passa pro Luca O Luca passa pro Thiago Thiago é a camisa 8 Se eu não me engano Vai Camisa 8 Que é o Thiago Vai tentar ir lá dentro Ian tenta atrapalhar É Mais um São dois pontos E mais um lance Nível de bonificação Pro jogador Que é o Thiago Do Niterói Vai o Thiago Vai chutar Chutou Ficou Não caiu Ficou com o Thiago do CDA Vai Ramonzinho Vai batendo bola Cadencia Vai cortar pra lá dentro Vai subir na de 2 Passou pra Juan Juan chutou Não cai Que maldade Acaba Acaba o primeiro tempo Acaba o primeiro quarto Primeiro tempo não Acaba o primeiro quarto Desculpa Tô chamando o rapaz de Thiago Não é Thiago É Rafael É Rafael Camisa 8 É Rafael O nome dele Rafael Tavares Passou a bola Vai chutar Passou pro Daniel Daniel vai chutar De 3 Chutou Ficou Não caiu Vai vem o Luca Vai o Luca Vai lá pra fora Saiu E a bola Fica no CDA O Thiago Passa pra Ramonzinho Vem Ramon Sempre trazendo bola Passou pra VM VM pra Thiago Thiago pro Daniel O Daniel vai subir lá de 2 Não cai Bracinho curto Vem o Rafael Agora falei o nome dele O tempo todo errado Chamamos de Thiago Camisa 8 O nome dele é Rafael Luca Vai o Luca Vai subir lá de 2 Andou Andou Eu na verdade Fiquei que fosse falta dele Do Luca Em cima do Thiago Do CDA Mas Deu andada Vem Ramon Ramon vem trazendo bola Passa pra VM VM busca o Daniel Daniel pra Ramon Velocidade no perímetro Mas vai Ramon Vai subir lá de 2 No floto E é falta Falta em cima do Ramon Geométrico Vamos ver a parábola Vamos ver se ele consegue Fazer esses dois lances livres O Fred já chama 3 jogadores ali Pra conversar Deixa só o Junior Lá no Pra tentar pegar o rebote Vai o Geométrico Vai chutar Chuta E cai Linda parábola Ramon Geométrico Vai do segundo lance livre Vai chutar Chuta Mais uma vez A parábola tá lá Por isso eu chamo de Ramon Geométrico Lá vem o Rafael Rafael trazendo bola Passou pro Camisa 10 Agora o Daniel Tentou não roubar a bola Atrapalhando o Camisa 10 Marcação tá forte Lá vai o Rafael Falta do Ramon Falta do Ramon Em cima do Rafael Do Niterói Falta embaixo Ah vai Passou pro Camisa 20 Passou pro Camisa 12 Do Niterói O Niterói vai procurando Lá vai o Rafael Rafael que é o cestinho Do time do Niterói Até agora Passou a bola Lá pra fora Vai chutar De 3 Chutou 1 2 3 pontos Pro Niterói Livra a bola Vem Ramon Ramonzinho Trazendo bola Passa pra Thiago Já roda a bola Passa pro Daniel Daniel vai cortar pra ir lá dentro Não cortou Passou pra Ramon Vai Ramon Andou Ramon Deu andada do Ramon Deu andada no Ramon Lógico isso a bola do Niterói Mas vem o Rafael Trazendo bola Uma armadura agora Passa a bola Marcação é forte Lá vai o Rafael O Pivô pedindo bola Já faz o bloco Lá vai o Rafael Andou também o Rafael Andou do lado de cá Andou do lado de lá Vambora É um pra lá E um pra cá Igual dança Igual dança de Roscoladinho Lá vai o Daniel Recebeu bola Passou pra Thiago Thiago pra Júnior Júnior pra VN VN rodou pra ir lá dentro Não Cai o Thiago Pega a bola Vai tentar ir lá dentro Tentou na reversa E a falta em cima do Thiago São dois lances líquidos Pro Thiago Solta no camisa 10 Vai o Thiago Vai chutar Chutou Não cai Ficou e não caiu Vamos lá Porque isso Lance livre ganha jogo Lance livre perde jogo Lá vai o Thiago Vai chutar Chutou e converte Rafael Trazendo bola O meu carro chama ele de Thiago Ramonzinho em cima dele Já passa a bola Pro camisa 5 Passou pro camisa 10 Camisa 10 vai cortar Pra ir lá dentro Bateu bola Jogou pro pivô É falta Falta em cima do pivô Camisa foi Falta foi do VN E eu achei que a foto Tinha sido do Júnior Ou do Daniel Mas não A foto foi do VN Se preparando Vai chutar Chutou E cai Kikô Kikô E caiu A segunda Mance livre A galera Querendo que ele erre Vai chutar Chutou Kikô Não caiu Ficou com o Niterói O que adianta Errar O que adianta Se não tem ninguém Pra pegar Passou pro camisa A 13 E a falta em cima dele Segunda A falta Seguida do VN Na Na mesma jogada Praticamente na jogada Da falta Ele vem e faz outra falta Passou a bola Rodando Roda no perímetro Passa pra Rafael Rafael vai chutar de 3 Não cai Fica com Ramon Vai Ramonzinho Geométrico Já passa pra Thiago Thiago vai tentar ir lá dentro Subiu Dois e cai Não cai Não cai a bola Até parecia que tinha caído Mas vem o Luca O Luca já passou a bola Lá pro centro Vai tentar ir lá dentro Passou sozinho Pelo Junior Mas não cai também Não cai lá E não cai cá Vem Ramon Vem o Geométrico Vem cadenciando Passou pra Daniel Lá vai o Daniel Parou Cadenciou Passou pra VN VN já pediu o bloco Lá vai o VN Vai subir Fina de 2 Subiu Não cai Dois lança livre Pro VN Chutou VN VN caiu Agora a bola Saiu Lá vai subir Tem que tentar acertar É só o cara E a cesta Na frente dele Vai chutar Chutou Não cai Sequei o VN VN já briga pela bola Com o Rafael O Rafael pisou na linha E saliu VN já briga pelo CDA Tiago Tiago pra Ramon Ramon pro Daniel Daniel roda a bola Chegou no Juan Juan passa pra Bruno Bruno entrou Passou lindamente pro Ramon Foi falta em cima do Ramon Foi falta em cima do Ramon Bruno ia dar uma assistência Perfeita ali Do lance livre pro Ramon Ramon geométrico Normalmente não perde a bola Normalmente não perde Vai Ramon Vai chutar Chutou Ah Não cai Sequei Sequei Ramonzinho nessa Vamos pro segundo lance livre Vai Ramon geométrico Vai chutar Chutou Não cai as duas Não caíram as duas Fica com o Iterói Lá vai Luca Na velocidade Já passou a transição Passou lá pro pivô Briga o Júnior Pela bola Falta do Júnior Em cima do pivô Camisa 20 Descobri que camisa 5 Se chama Diego Passa pro Luca Rafael Rafael vai cortar pra ele lá dentro O Daniel tenta atrapalhar Subiu na de 2 Não cai Pega o pivô Falta em cima do pivô Outra falta em cima do pivô Camisa 20 Entra o Juan Sai o Júnior Vai chutar Chutou Não cai O Iterói também tá perdendo muito lance livre Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Já morreu Agora morreu Ah temos a 20 Tem galera gritando Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Vai chutar Chutou Que foi Não caiu Ficou obrigado dessa vez sim Juan pega o rebote Dá um tapa O Thiago fica com a bola Lá vai Ramonzinho Na velocidade Já passa pra Thiago Lá do outro lado Passou pra Juan Ah Juan perde a bola Não Quem perdeu a bola foi o Bruno Fica obrigado A bola saiu Mas a bola é do Niterói A bola foi o Bruno Rafael pra Luka Ligou ali ó Com o pivôzão Ficou obrigado A bola bateu no Ramonzinho Vai pra fora E a bola continua sendo do Niterói Rafael camisa 10 Já procura o pivô camisa 20 Já passa o camisa 10 novamente Vai Passou pra Rafael Rafael tentou Passou pro pivôzão camisa 20 Vai subir no post Não cai Fica com o Thiago O Thiago abraça a bola É dele e acabou Ninguém pega Ah vem Ramonzinho Vai na velocidade Daniel Pegou a bola Passou pra Bruno Bruno busca Pega o Thiago Thiago vai tentar Lá dentro Passou pro Daniel Daniel chutou de 3 Ficou não cai Ficou com o Thiago O Thiago brigou pela bola Ficou novamente com o Ramon Ramon vai na velocidade Vai tentar infiltrar Vai subir Foi falta Falta em cima do Ramon Falta em cima do Ramon É dois lance-livros pro Ramon Vamos ver se ele vai se redimir Dos últimos dois lance-livros que ele errou Tá com 50% do Ramonzinho Ramon geométrico Acertou os dois primeiros Errou os dois segundos Os dois Na segunda falta Vamos ver o terceiro Vai o geométrico Chuta Foi Kai Fez a parábola Esplidou de novo Relembrou e fez a sexta Vem o Ramonzinho Vai chuta Chuta Foi converte Parábola perfeita Lá vem o Rafael Já pediu o punho Ramonzinho em cima do Rafael Lá vai o camisa 12 Vai tentar ir lá dentro Na de dois Tentou Não caiu Ficou com o Juan Juan já passou Ficou a bola pro Ramonzinho Lá vai o Ramon Vai tentar ir lá dentro Vai subir na de dois Passou Toco Toco do camisa 20 Em cima do Juan Lá vem o O jogador Que é o Ih passou errado Passou errado O jogador Camisa 5 ali Do Niterói Thiago Thiago passa pra Ramon Vai Ramon Já olhou Já passou pro Juan Juan passa pra Thiago Thiago não conseguiu pegar a bola Juan jogou uma batata quente na mão do Thiago Thiago não consegue pegar Bola volta pro Niterói Jogo é lá e cá Rodando no Niterói Rodando no perímetro Já busca o bloqueio Vai tentar ir lá dentro Vai subir lá De dois subiu Não cai Fica com o Juan Juan pra Ramon Ramon tenta passar pra Bruno Mas bateu na mão do Rafael Essa bola Daniel Daniel já passa pro Ramonzinho Mas vai Ramon na velocidade Vai tentar lá dentro Quase que perde a bola Vai Ramon Cortou Vai lá dentro No Eurostep Não conseguiu Passou pra Juan Juan chutou Não cai Não cai Só deu tabela Mas o Bruno fica ali em cima Lá vem a camisa Gente Agora a camisa a sete Vai subir na área de dois Não conseguiu Passou lá pra fora Vai chutar de três Chutou Não cai Deu quina Pega o Daniel Daniel passa por um Passa por dois Vai na velocidade Vai subir na área de dois Subiu E cai Bela bola De costa a costa o Daniel Lá vem o Já pede punho lá O jogador Que é o de Niterói Ali ó Lá vem ele Camisa a quatro Passa por camisa a sete Ele gosta de cortar Já tá no bloqueio ali O camisa a vinte Vai subir Passou lá pra fora Por Rafael Rafael passou por camisa a quatro Que vai tentar entrar Passou por camisa a dez Cortou o Bruno Chutou no floater Linda bola Linda bola No camisa a dez No Niterói Por cima de dois jogadores Do CDA Ele faz o floater Faz a sexta Vai o Thiago Levando bola Thiago passa Pra Daniel Daniel pega a bola Devolve pra Arthur Mandando girar ali o técnico Ramonzinho Passou pra Bruno Bruno chutou De dois Não Cai fica abrigado Com o Juan Pega a bola Thiago Thiago pisou fora Thiago pisou fora E o Fred fica maluco Que é o técnico Mandando ele passar a bola Sai o pivô Camisa vinte Logo o Niterói Vem o camisa a quatro Trazendo bola Agora o Rafael Rafael vai tentar lá dentro Jogou pra fora Camisa a quatro Chutou de três Um Dois Três pontos Com o camisa a quatro Bela bola Lá vem o PH Vem trazendo bola Busca o Juan O Juan vai levar a bola Lá vai o Juan Passa pra Daniel Daniel equilibrado Vai chutar de três Chutou Um Dois Três pontos Pra Daniel Bela bola O jogo tá lá e cá Não para O jogo não para E lá vem Rafael Rafael passa a bola Camisa a dez Já passou por camisa a quatro Vai rodando ali fora No perímetro Vai chutar de três Não chutou Cadenciou Mas vai o camisa a dez Vai tentar infiltrar Foi falta Foi falta Deram falta ali Acabou a luz galera Acabou a luz Por isso que vocês estão vendo Que tá voltando assim Estamos sem luz Estamos voltando agora Pode ver que até A luz ainda não voltou Totalmente Tá voltando Devagarinho Tinha sido falta Antes de acabar a luz Já vai chutar A camisa a dez Chutou Kicou e caiu Bela bola Nós ficamos mais ou menos Uns dez minutos sem luz Voltou agora pra falta Já marca o primeiro ponto Do lance livre Vamos pro segundo lance livre Vai chutar Chutou Não cai Fica com o Bruno Bruno já passa pra PH PH já passa Por um Passou pra Bruno Passou pra VN Fica corrido Arthur procura O PH Daniel Daniel vai chutar De três Chutou Não cai Fica com o Rafael Do Miterói Vem trazendo bola Vai tentar lá dentro Passou pro perímetro Vai lá dentro Na de dois E a falta Outra falta Em cima Do camisa dez Segunda falta Seguida em cima dele Vai chutar Vai chutar Chutou e caiu Bela bola Bela bola Vai pro segundo lance livre Camisa dez Vai chutar Chutou e converte Bruno passa a bola pra PH PH já passa a bola pra VN VN volta pra PH PH passa Pra VN novamente Passou pra Bruno Bruno perde a bola Fica brigado Bruno pega a bola novamente Ficou com PH PH vai tentar ir lá dentro Passou pro Daniel Daniel vai cortar Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Passou pro Bruno Bruno vai cortar Vai subir lá de dois É falta em cima do Bruno Nossa o Bruno caiu mal ali Machucou o pé não Parece que volta bem Quase que acaba o tempo Gente De ataque do CDA Sai agora o PH pra entrada de Bernardo E sai também o Juan pra entrada de Santiago O time fica alto agora Agora vai Bruno Vai chutar Chutou Pingou e caiu Pingou e caiu Alanzinho Tá entrando Alanzinho tá entrando Pela primeira vez Desde que começou a competição Já é o oitavo jogo Do CDA Primeira vez que Alanzinho Chega Vem Camisa quatro Alanzinho tá com a camisa doze Hoje Passou a bola Vai o camisa sete Vai subir Pina de dois Subiu e cai Deram moleza pra ele Ele pegou a bola Lá vai Alanzinho Vem Alain Falta em cima do Alain Esses três aí que estão na tela Alain, Bruno e Daniel E só três anos atrás Se não me engano Jogavam pelo Mackenzie Vem Alain Vai chutar Chutou Não cai Não cai Vai Vai pro segundo Vai chutar Chutou Que coisa não caiu Lance livre ganha jogo Lance livre perde jogo Lá vai o Rafael Vai subir Na de dois Subiu Nossa O Daniel travou a bola Ele jogou pra cima de qualquer maneira E caiu Passa a bola O Daniel pra Bruno Bruno pra Daniel Vai o Daniel Vai tentar lá dentro Foi falta Pisou na linha o Daniel Ah na verdade não Acabou o quarto Ah não Acabou agora Agora sim Chutou E aí acabou o quarto Já já a gente volta galera Vamos voltando Vamos voltando Já estamos no terceiro quarto Estamos voltando pro terceiro quarto Olha o Terói Busca lá o Luca Acho que é Luca o nome dele É Luca ou Lucas Não tenho certeza Mas vai Passou pro Voltou pro Luca Vai pro Camisa 6 Vai chutar de 3 Chutou 1 2 3 pontos pro Camisa 6 Bela bola Viterói tá na frente Mas vai o Ramonzinho Já passou pra VN VN quase que perde a bola Já buscou alguém Pegou o Thiago Thiago Passa pro Daniel Daniel rapidamente pra Ramon Ramon pra Thiago Thiago pra VN Tem que chutar Vai subir o VN Subiu na de 2 Não Cai fica brigado Fica com camisa 10 Lá vem o Niterói Vai o Niterói Tá ganhando de 30 a 25 Nesse momento Niterói tá ganhando de 30 a 25 Nesse momento No terceiro quarto Daniel já passa pra Ramon Ramon passou pra VN VN pro Daniel VN pro Daniel Daniel pra Ramon Pra Ramon não Pra Juan Pé de bloqueio Vai passar pro Daniel Daniel chutou de 3 Não cai O Camisa 10 ali Tocou na bola Interceptando a bola Lá vem o Lucas Acho que é o Lucas Passa a bola no perímetro Rafael vai cortar Vai tentar ir lá dentro VN levantou o braço Atrapalhou O Camisa 13 Vai chutar de 3 Chutou Não cai Pingou Rafael briga pela bola VN caiu Vai o Camisa 13 Vai o Camisa 20 Que é o Pivôzão Lá vai o Rafael Vai passar pro Pivô Pivô pegou Andou Andou o Pivô Ele olhou pro Rafael Ele ia devolver a bola pro Rafael Mas ele acaba andando E a bola é pro CDA Isso continua 30 a 25 Passa pro Juan Juan devolve pra Ramon Vai o Ramon Vai lá dentro Nade Dois É Mais um Não valeu Não valeu os pontos Não valeu os pontos E o técnico Tô uma falta técnica Ainda que é o Fred Uma falta técnica O Fred Mas foi 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 o Juan Gente Ele tava na progressão Tava Recebeu a falta Fez a sexta Aí o coração Que é o Que é o Árbitro Deu uma falta técnica Que o Fred Deve ter reclamado Muito ali né Então a ação Deve ter sido bem Áspera ali Do técnico Não deu pra ver E como deu falta Embaixo A bola é do CDA Agora aqui na lateral Pega o Daniel Daniel passa pra Ramon Passa pro Daniel Daniel vai cortar Pra ir lá dentro Vai subindo Passou pra Ramon De fora Vai tentar pra cortar Passou pra fora Pro VN Vai o VN Vai subir lá De dois Subiu Ótima bola O Daniel fez um Corta-luz ali O VN veio no Eurostep E fez a sexta Bela bola Com isso é 30 A 27 Lá vai o Rafael Vai subir na de dois Subiu Não consegue Arthur consegue interceptar Pega a bola Roda a bola Lá vai o Camisa 5 Ramonzinho Rouba a bola Não Ficou com o Camisa 5 Vai subir na de dois Subiu Não cai Ficou com o Thiago Lá vai o Thiago na velocidade Já tentou roubar ali O Luca Tirou a bola Da mão Do Ramonzinho E Ramon Passa pro Daniel O Daniel já passa rápido Pra Arthur Pra Juan Gente Pelo amor de Deus VN vai chutar De três Chutou Não Cai Fica brigado Fica com o Camisa 20 Parece que o Juan Deu um tapa Na cara Do Camisa 20 Ali é a falta do Juan Tá conversando ali O Fred Com os jogadores Deu um problema Acho que aqui No cronómetro Não tenho certeza Vamos lá Vamos voltando Lá vai o Luca Ramonzinho em cima dele Passa lá dentro Pro pivô Ramonzinho vai tentar Atrapalhar o pivô Também Vai o Rafael Vai cortar pra lá dentro Vai subir Na de dois Subiu Charmosamente Ela rebolou E caiu Bela bola do Rafael Vem Ramon Ramon passa pra VN VN pra Juan Juan Entrega na mão do Ramon Vai o Ramon Foi interceptado ali Pelo jogador Camisa 10 Do Niterói A bola não chega Até o Thiago Com a bola do CDA Passa pro Daniel Daniel vai cortar Pra ir lá dentro Cadenceu Chutou De 3 Não cai Fica brigado Ficou com o Juan Não Ficou com o Niterói Lá vem o Rafael Trazendo bola pro Niterói Lá vai o Niterói Tá 32 a 27 Nesse momento Vai o Camisa 10 Vai subir Subiu Não cai Fica brigado Ficar com o VN Lá vai o VN na velocidade Parou Cadenceu Procurou O Ramonzinho Ramon já passa pro Daniel Daniel volta pra VN VN Ramon Ramon já chama o Juan Lá vai o Ramon Vai subir na de dois Passou pro VN VN vai chutar de 3 Chutou Ficou e não caiu Deu só a quina Mas briga ali O Juan ali Atrapalhando O time do Niterói Lá vai o Camisa 5 Vai subir Não O Daniel atrapalha ele Já roda a bola Lá vai o pivôzão Vai subir Na de dois Falta em cima do pivô Camisa 20 E a falta foi do Juan Eu achei que a falta Tinha sido do Thiago Mas a falta foi do Juan Agora o Camisa 20 Pra dois lance livres Vai chutar Chutou Não cai Deu quina Vai pro segundo lance livre Lance livre vai a jogo Perder lance livre Perde jogo Vai pro segundo lance livre Vai chutar Tá chutou Não cai Fica com o Thiago Ramonzinho Vai Ramon Na velocidade Falta em cima do Ramon Do Luca É o Luca Do Luca Sai o Daniel Entra o Ian Entrou o Ph Vem saída do Aquecido O Thiago O Thiago Passou pra Juan Passou pra Ramon Pra Juan Novamente Passou pra Juan Novamente Passou pro Ian Ian chutou Não cai Ficou com o Luca O pessoal fechou em cima do Luca E se perdeu o Camisa 10 ali Perdeu a bola Se desequilibrou Ele perdeu A posse de bola A posse de bola Volta pro CDA Marcação fortíssima Do CDA Ian marca muito forte Passa pra Ramon Ramon bate bola PH já pede bola ali Vamos ver se vai dar PH Vai tentar ir lá dentro Deu falta de ataque Meu falta de ataque Do Ramon Galera falando besteira Aqui do lado Lá vem o Luca Passou pro Pivô Camisa 20 Todo mundo marcando Ele rouba a bola O Ramonzinho Bela roubada Já passou pro PH PH vai subir lá De 2 Subiu Mais um São 2 pontos E mais um A serviço de bonificação Pro PH pela falta Sai o Juan Pra dar uma descansada Bebeu uma água Entra o Junior PH Vai pegar Vamos ver se ele converte Vai chutar o PH Chusou Quicou e caiu Lá vem o jogador Camisa 4 do Niterói Vai tentar ir lá dentro Passou a bola lá pra dentro Júnior tenta atrapalhar E atrapalha Camisa 10 Rodou a bola Vai chutar de 3 Chutou Que coisa que caiu Linda bola de 3 Linda bola de 3 Mas vem o Ramon Vem o Ramon Trazendo bola Quase que volta a quadra Cadê em cima Bate bola Vai tentar ir lá dentro Passou por 1 Passou por 2 Passou pra Ian Ian busca novamente o Ramon Vai o Ramon Vai subir lá de 2 Subiu e cai Bela bola Passou por 3 ou 4 Ali o Ramon Geométrico Ele fez ali uma Matemática Somou Dividiu E fez os 2 pontos Lá vem o Niterói Niterói Ian já atrapalha ali O jogador Ian Marca muito bem É muito bom marcador Falta do Ian Falta do Ian Nesse momento Nesse momento É 36 e é 32 Pro Niterói Vai chutar Chutou e cai 37 a 32 Vai chutar Chutou 38 a 32 Convete 2 Vamos lá CDA Lá vem Ramonzinho Vem trazendo bola Já passa pra PH PH já busca o Ian Vai Ian Parou de bater bola Passa pra Thiago Thiago Passou pra Ramon Vai Ramon 2 em cima do Ramon É falta Falta em cima do Ramon Ramon Cortou Vai lá dentro Parou Cadê o senhor? Tentou Passou pra Júnior Júnior se perdeu Mas chutou Ah quase que cai Fica com a camisa 4 Lá vai ele na velocidade Vai passar por um Ramon já atrapalha ele Ian também Ian já pega a bola Já rouba a bola Já fica brigado Fica todo mundo brigando Pela bola Fica bobo Mas a camisa 10 Pega a bola Já passa a camisa 4 Novamente no Niterói Passa pro Rafael Vai Rafael Vai cortar pra ele lá dentro Vai tentar Passou pra fora Fica brigado Camisa 10 Vai chutar de 3 Ficou e não caiu Fica brigado É falta Falta Dá dois lances livres Dá dois lances livres Falta em cima do Rafael Rafael Agora Rafael Vai chutar Chutou Não cai Não fala que lance livre Pode ganhar jogo Ou perder jogo Rafael perdeu Primeiro lance livre Vai pro segundo lance livre Vai chutar Chutou Ficou Parou a bola No aro Não caiu Pegou o rebote Mas ficou Não caiu novamente Ficou com o Junior Juninho passou pro Ramon E Ramon já passou o PH Velocidade Vai pegar Vai subir lá de 2 Subiu Não cai Ficou com a camisa 10 Fica brigado Vai ele Vai subir Brigou Interceptou o Ian O Ian O Ian Ele tem uma defesa Muito boa Ele tem um tempo de bola Muito bom Mas deu falta Pro Ramon Em cima do camisa 5 O Ian tinha tirado Essa bola Ele deu falta Pro Ramon Vamos lá É 38 Vai chutar Chutou E cai 39 nesse momento Pro Niterói 39 é 32 Vai camisa 5 Vai pro segundo lance Vai chutar Delquina Pegou o Niterói Lavou a camisa 5 Novamente Vai subir na de 2 Subiu É falta É falta De ataque Do camisa 5 O Thiago parou Durinho ali Ele avançou Pra cima do Thiago E fez a falta De ataque Camisa 5 Com isso É 39 A 32 Lá vem o CDA Ramon O Ian Vai lá dentro O Ian Vai subindo a de 2 Passou pra Junior Junior brigou Chutou Não caiu Ian atrapalha ali O camisa 10 Passou pro camisa 4 Camisa 5 Levando bola Passa pro camisa 10 Vai tentar ir lá dentro Não Parou O camisa 4 Procurou O camisa 4 Que vai cortar Andou Deu mandado O camisa 4 Ali Agora volta pro CDA É 39 É 32 Ainda CDA Já não sai do 32 Há um bom tempo Vambora CDA Vai PH PH passou Pra Thiago Thiago Pra Ramonzinho Passa lindamente Pro PH E falta em cima Do PH Vai pegar Dona Dona Lindo pro PH Vamos ver se consegue Sai dos 32 pontos Sai do Thiago Sai do Thiago Sai do Thiago Pra entrada do Bruno No CDA Vai pegar Vai chutar Chuta Foi Caio Vai ser 39 É 33 Vai pro segundo Não consigo pegar Vai chuta Ah chuta Foi converte 39 É 34 Entra Alanzinho Rafael trazendo bola Ramon saiu Depois dá Bebeu uma água Vai o Rafael Vai chutar De 3 Chutou Não cai Deu aro Bruno pegou Na bola Mas tocou No jogador Do Niterói A bola do CDA Bruno passa pra Alanzinho Alanzinho Passou pra PH PH pra Alanzinho Pra PH novamente PH vai subir Na de 2 Subiu e caiu 39 É 36 Já é uma posse de bola Tá vendo o Niterói Passou pro Rafael Já o Rafael Tá levando bola Passou Vai subir Vai subir Na de 2 Subiu Nossa E caiu a bola A bola parece que caiu Passou por baixo do ar E subiu pra entrar Nossa o Bruno Passou uma pedrada Ali pro PH Mas o PH consegue Pegar a bola É muito forte Vai o PH Vai tentar lá dentro Passou pro Bruno O Bruno passa pra Alana Não intercepta Camisa 4 O Insta é 41 A Opa 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 Não valeu Foi falta de ataque Do camisa 4 Na verdade Tá 41 A 36 Nesse momento 40 40 36 40 36 40 36 Alanzinho Passou pra PH PH já passou Passou pra Ian Falta em cima Falta em cima de Ian Falta em cima de Ian Falta em cima de Ian Chutou, não cai Ficou lá dentro e saiu Vai Ian Segundo lance livre Vai chutar, chutou Ficou, pingou e caiu Aquela bola do Ian Com isso então é 40 a 37 Alanzinho tenta roubar a bola do camisa 4 Alanzinho perturba ali o jogador camisa 4 Quase que não passa camisa 4 Passou pro pivôzão Lá vai o pivô, vai subir na de 2 Subiu, rodou e não caiu É falta do Júnior em cima do pivô Camisa 20 40, 30 e 7 Literal nesse momento O jogo é muito próximo O jogo tem pontuação muito próxima Uma do outro Vai camisa 20 Vai chutar, chutou e converte 41 Não, 42 Desculpa, 42 42 Vai chutar Perdeu a bola Aquela 41 a 37, não é isso? Vamos lá A VM tenta pegar a bola Vai ter substituição Vai sair um galerão E vai entrar um galerão Saiu o Júnior Saiu o VN Saiu Thiago PH PH passou a bola errado Não é Rafael, fica brigado PH briga também Tá todo mundo brigando Pegou a bola com a camisa 10 Passa com a camisa 7 Vai chutar de 3 Camisa 4 Não cai, fica brigado Camisa 10 Pega Briga pela bola novamente Não cai E cai Mais um São dois pontos E mais um lance livre de bonificação Pro camisa 10 Com isso agora já é 44 a 37 Chutou a camisa 10 Chutou, não cai Fica com o PH E termina o terceiro quarto Vamos voltando Vamos voltando É o quarto derradeiro É o último quarto derradeiro É o quarto quarto VN Já passou pra Ian Ian pra VN Já VN Passou pra Juan Juan vai chutar de 3 Chutou Airball Pega o Ramon Ramon pegou a bola Vai tentar Passou pro VN VN vai chutar de 3 Não cai Pingou Juan briga com a bola Vai o camisa 8 Daniel tá em cima dele Que é o Rafael Marcação forte Juan também Já passou lá dentro Vai sozinho Vai subindo ele Estepe Camisa 10 E é Por isso é 45 a 37 45 a 37 Lá vai Ramonzinho Vai Ramon Vai subindo o float Nas de 2 Não cai Fica com o Juan Fica brigado Não ficou com a camisa 20 Lá vai o Rafael Do Niterói Vai subindo o Rafael Vai subindo a de 2 Subiu Não cai Fica brigado Lá vai o pivôzão Vai subir também Não cai Só mãozinha curta É falta Falta em cima do pivô Camisa 20 É mais do João Silvio Vai subindo a camisa 20 Vai chutar Chutou Que foi Caiu Segundo lance livre Vai chutar Chutou É 46 a 37 Mas vem Ramon Vai Ramonzinho Passou para Ian Ian para VN VN vai subir lá De 2 Subiu E falta aqui um do VN Agora lance livre para o VN É 46 a 37 É 47 Agora o VN 9 pontos é a diferença Vai chutar Chutou E cai Cai para 7 Cai para 8 pontos é a diferença 26 a 38 26 a 38 Segundo lance livre E não cai Ian pega a bola Não Fica com a bola com Com camisa 10 Com camisa 10 Vai levando bola Passou para Rafael Ramon tenta atrapalhar o Rafael Já passa para o camisa O VN tenta roubar a bola Do camisa 4 ali Intercepta A bola continua Para o Miterói Sai o camisa 7 Para a entrada do Luca Vai camisa 20 Passa o camisa 4 Vai lá dentro o Rafael Vai subir lá de 2 Subiu e cai O que é isso? É 48 a 38 É 10 pontos de diferença Vai Ramonzinho Na velocidade Vai tentar lá dentro Passou para VN Passou para Ian Ian para Juan Juan vai lá dentro Vai passar para o Daniel O Daniel vai cortar para ir lá dentro Vai subir lá de 2 Subiu Não Cai fica brigado Fica com o Juan Juan briga ali Atrapalha 10 pontos de diferença ainda Vai subir o camisa 10 Na de 2 Mais um São dois lances livres São dois pontos E mais um lance livre De bonificação Com isso vai a 50 pontos Vai 50 pontos O time do Miterói Vai chutar Chutar É 51 51 Vai Ramonzinho Cozando bola 51 a 38 Lá vem Ramon Está cadenciando Passa para VN VN passa para Juan Juan para Ian Ian vai subir na de 2 Tentou passar para o Juan não conseguiu Fica brigado Lá vem o Niterói Daniel consegue roubar a bola Já pega o Ian a bola Daniel rouba Passa para Ian Ian já passa para VN VN vai subir na de 2 Não cai Fica brigado Mas fica com Rafael Do Niterói Lá vai o Niterói Vai subir na de 2 Subiu Não cai Fica brigado Fica com o Ramonzinho Lá vem Ramon É emocionante O jogo é laicar Não para Lá vai Ramon É falta em cima do Ramon Falta em cima do Ramon Com isso é 51 A 38 É 13 pontos De diferença Para o Niterói 13 pontos De diferença Para o Niterói Daniel passa para VN É VN Passa para Daniel Daniel para VN VN já vai lá dentro Passou para Ramon Ramon vai chutar de 3 1 2 3 pontos para Ramon O Geométrico fez a parábola Com isso agora É 51 A 41 10 pontos Cai para 10 pontos Rouba a bola o VN Perde a bola Bate chuta Bota o pé O Rafael ali Do time do Niterói Bota o pé Perde a bola Mas a bola volta para o CDA 10 pontos De diferença no momento Daniel para Ramon Mas vai Ramon Passa a bola o Ramon para Ian Ian para Juan Juan para VN Vai subir o VN Linda a bola Linda a bola Com isso cai para 8 pontos É 51 A 43 Rafael Passa para a camisa 10 Ah vai a camisa 5 Passa para a camisa 20 Estão rodando a bola ali Luca Luca para a camisa 20 É falta Falta do Juan Em cima da camisa 20 Para 2 lance livre Não Não é para a bola não se livre não Foi embaixo Passa para a camisa 13 Vai Rafael Vai tentar lá dentro o Rafael Vai subir lá de 2 Subiu Ficou e caiu Com isso é 53 A 43 Está na hora do CDA Que é o clube Atitude desportivo Tomar uma atitude Porque senão vai perder o jogo São 10 pontos Estão continuando com 10 pontos Está passando o tempo E tem que tomar atitude Pega o Ian Ian vai passar a bola Passou para VN VN para o Daniel Daniel equilibrado de 3 Vai chutar Chutou 1 2 3 pontos para o Daniel Bela bola Era hora de tomar atitude mesmo Com isso já vai 53 A 46 Já cai a pontuação Já cai a diferença É isso aí Está na hora Está na hora a atitude Boa O Ian fecha forte Bela bola Bela roubada Ela vai Vai o VN Vai subir na de 2 Subiu e cai Bela bola Com isso é 46 A 48 É 53 A 48 Lá vai o Juan Vai o Luca Passa a bola Ian atrapalha ali A bola Mas foi falta do Ian Isso é 53 A 48 É bola Foi falta embaixo Tem que marcar forte Passa do Camisa 20 Está ruim em cima dele Lá vai o Niterói Vai tentar subir Vai tentar lá dentro Joga para fora Vai tentar cortar para subir Daniel rouba a bola Lá vai o Daniel Vai na velocidade Daniel vai subindo De 2 Subiu E é isso Muito bem Com isso é 53 A 50 E o técnico do Niterói Pede tempo Pede tempo Pede tempo nesse momento Porque o CDA Cresceu num momento Maravilhoso Teve atitude O CDA Eu falei E disse que aconteceu É isso aí Vamos lá Volta o Niterói O Luca vai levando bola Pede chifre O Ramonzinho já atrapalha 3 pontos só É um posto de bola Vamos lá Lá vai o Camisa 13 Daniel tenta roubar a bola Atrapalhar o jogador Camisa 13 Vai o Camisa 10 Vai passar lá dentro Rouba a bola O Juan Juan passa a bola Para Ramon Ramon olha para o Daniel Daniel vai do lado Do Tantidal Daniel passou a bola Para Ian E é Bela assistência do Daniel Bela Bela sexta do Ian Com isso é 53 A 52 Bela bola Ian está ali Marcando forte Ian que é bom marcador Vai Ian Vai a camisa 10 Passa para o 13 Que é o Luca Lá vai o Luca Tentou lá dentro Tentou passar para Rouba a bola O Ian O que eu falei do Ian Rouba a bola o Ian Lá vem o Ramonzinho Ramonzinho Passa a bola Para VN VN para Daniel Daniel para Ramon Lá vai Ramon Passa para o Daniel Novamente Vai chutar de 3 Não cortou Vai lá dentro Daniel Vai subir lá de 2 Subiu E é Virada 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 do CDA Dois pontos do Daniel Com isso é 54 A 53 O Daniel foi responsável Dos últimos pontos Depois De uma bola de 3 46 Depois veio o VN Com 48 Depois Daniel Com 50 Passou Por 52 Uma assistência Agora fez 54 E vira Bela jogada A atitude está muito bem Fica brigado A defesa está muito boa Lá vai o Ramon E a falta em cima do Ramon É um ponto a diferença Entre o time do CDA Para o time do Do Niterói E o Niterói esteve na frente O jogo todo Esteve na frente O jogo praticamente inteiro Agora vira o CDA Teve a atitude do CDA E o nome do clube é Clube Atitude de Desporto E já passa para o Ramon Vem o Ramon trazendo bola Passa para o VN VN para o Daniel O Daniel vai cortar Para ir lá dentro Não Passou para o Juan O Juan vai cortar Passou para o VN Agora o VN Passou para o Daniel O Daniel vai chutar de 3 Chutou de 3 Foi interceptado Passou a bola Pega o Daniel novamente A bola de 3 no floto E cai Bela bola do Daniel É 56 É 56 nesse momento Para o time do Do CDA 56 a 53 Vem rodando lá O time do Do Niterói Passou para o Pivô Lá vai o Pivô Vai subir na de 2 Subiu Não cai Pega o Juan O Juan está um monstro O Juan está um monstro No garrafão Lá vem o Ramonzinho Ramonzinho Que o jogo está fazendo O time todo jogar Lá vai o Ramon Passa para o Juan O Juan passa para o Ramon Pede bloqueio Lá vai o Ramon Vai lá dentro Vai subir na de 2 Subiu E linda a bola Linda a bola Bola com a finta De Ramon Ramon fingiu Que ia passar a bola Por Juan Quando o jogador Foi tentar marcar o Juan Ele fez um floater E fez Linda a bola Com isso É 58 A 53 Que jogo Gente Que emoção No finalzinho Do jogo O Niterói Agora vai correr atrás O Niterói O Niterói Batendo bola Marcação é forte Olha a marcação Marcação muito forte Ian Empurrando até o jogador Para fora Tentou pegar Rouba a bola O Ramon É tudo Eu falei na marcação Lá vai o Ramon Fica brigado O Ramon briga pela bola Ali A bola é presa Se a bola é presa A bola é do Niterói Você vê que o time Está com realmente Com vontade O time está Com realmente Engajado Depois dessa vitória Para não perder mais Para não deixar virarem A defesa está muito forte É o que o pessoal Fala Defesa Ganha jogo Olha lá Marcação alta VN já marcando em cima Vai o Luca É bom jogador Caiu Escorregou Lá vai o VN Vai subir lá de 2 Subiu Cai Bela bola É 60 a 53 60 a 53 Abre uma margem De 7 pontos Agora o CDA Coisa que o Niterói Que vinha fazendo Era o Niterói Que estava Na frente O tempo todo Mas agora Que falta pouco tempo Para terminar Quem está na frente É o CDA Agora o CDA Precisa segurar Precisa segurar um pouco Para poder Terminecer ganhando Lá vem o Niterói Passa a bola O Niterói Camisa 6 Camisa 4 Niterói também Quer ganhar o jogo Vai lá no post Tenta roubar Chutou Não Cai Ficou com o Juan Bateu no Juan Não Bateu no Camisa 20 A bola é do Do CDA VN VN já passa a bola Para o Juan Juan passa para a VN Lá vai o VN Vai subir lá de 2 Opa Opa Foi antes esportiva Árbitro Foi antes esportiva Vem Pô Buscou só o corpo Do VN Nem se preocupou Com a bola Isso é antes esportiva Né Se não dá Mas tem 2 lances livres De boletim Tem 2 lances livres Para bater O VN Podendo abrir Um pouco mais A vantagem Vai o VN Vai chutar Tá chutou Não cai Não cai Podia abrir mais 2 pontos De vantagem Mas vamos lá Ainda tem um lance livre Vamos lá Vamos lá Vinícius Vai chutar Chuta Foi e caiu Isso é 61 a 53 O Niterói não quer saber O Niterói quer ir atrás dos pontos Lá vem o Luca VN Barcando forte Faz falta Falta do VN Como já passaram 5 As 5 As 4 faltas Coletivas O Luca tem direito A 2 lances livres Isso é 61 a 53 Vai o Luca Vai chutar Chutou Airball Eu acho que o Airball Vai para o segundo lance Vai chutar Chutou E cai Tira 54 pontos O Daniel perde a bola Marcação forte O Daniel não consegue segurar a bola Perde a bola O Daniel O camisa 3 atrapalhou ele Estava bem marcado O Luca Estava marcando ele O Luca Passa para o pivô Camisa 2 Vai o Luca novamente Vai o camisa 4 Passa para o pivô Pivô vai subir Não Cai Fica abrigado O Juan rouba a bola Pega a bola É falta em cima do Juan agora Quem tem dois lances livres De bonificação De falta agora É o CDA com o Juan Agora é o Juan Primeiro lance de pivô Iam passar mais Podemos ficar com 9 pontos Ah Delquina Que foi e não caiu Bola do Juan Vamos lá Mas pode fazer mais um ponto Para poder ampliar 61 a 54 Vai chutar Chutou Não Cai Friga pela bola Fica abrigado Lá vai o Luca O Daniel já tenta atrapalhar o Luca ali Mas passa a bola Consegue passar a bola Vai lá dentro Camisa 10 Noelos Passa por 2 E faz É 56 É 61 É 56 Só 5 pontos E fica abrigado Quase que o Juan Perde essa bola Para o Camisa 20 O jogo não está ganho não Galera Vamos lá É o Ramon Ramon vai passar a bola E perdeu Foi falta Foi falta Falta técnica Vai lá o Ramon Vai chutar Chutou e cai 62 A 54 Foi falta no Juan E foi a falta técnica Vai Juan Vai chutar Chuta Não converte Mãozinha preta do Juan Vai Juan É o segundo É o Silêncio livre Não cai Não caíram as duas bolas Do Juan Foi uma falta Antidesportiva Com mais É É Uma falta técnica Tem que ser 62 A 54 Nesse momento Vai o Juan Ela vai o Ramon Ramon passa para PH Vai PH Passa Passa para a VM Passa para a VM Vai tentar lá dentro O VM Passou para a Ian Vai chutar Chutou Não cai Briga pela bola Fica com o Luke Falta em cima do Luke Ah não Pisou na linha Pisou na linha o Luke Ramon Ramon mesmo Não resistiu a falar do PH Ramon Vai Ramon Para Cadência porque pode gastar o tempo Tem que gastar o tempo Lá vai Ramon Vai tentar lá dentro Pro gol pra fora Pro VM Chutou de 3 Uh não cai Quina PH briga pela bola Só que agora a bola fica pro Niterói Faltando 24 segundos Vamos lá Mas vem o Niterói Vai passar o Niterói Vai lá dentro Vai rápido Falta Foi falta Os pontos não valeram Tem dois lances livres O Luke A camisa 13 Normalmente ele não perde bola A gente é 62 A cinquenta e quatro Vai chutar Chutou Não cai Vai pro segundo lance do Luke Vai chutar Chutou Converte Vai ser 55 Agora Ramon rouba a bola Ali o Rafael 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 rouba a bola Voltando 22 segundos 57 62 a 57 Com dois segundos Ramon acho que machucou a mão Ali Acho que ele cortou a mão Ele cortou não Só se machucou Se estivesse andando Ele teria que sair 62 a 57 Cinco pontos Pega a bola o Ian Vai acabar o jogo Vai o Ian Tentou passar Não consegue Fica abrigado Lá vem O Rafael Vai subir na de dois Subiu Não cai Fica abrigado Ficou com o PH E a bola saiu no PH Falta pouco pra jogar Acabar o jogo É 62 a 57 E os dois times Estão disputando ali Uma colocação na tabela Vai chutar de três Chutou Não cai Fica abrigado Fica com o Juan Falta em cima do Juan Acaba o jogo Ou foi falta? Foi falta em cima do Juan Dois lances vêm pro Juan É Juan Vamos ver se vai conseguir ampliar 62 a 57 Dá pra acabar o jogo Vai chutar Chutou Não cai O Juan já perdeu Se não me engano Quatro lances livres Ou mais até Perder um cilírio É complicado Mas o Juan Pegou muito rebote Vai chutar Chutou Não cai Vai chutar Vai acabar Vai acabar Acaba o jogo Bela vitória do CDA 62 a 57 Bela vitória E o CDA conseguiu Essa vitória Nos últimos cinco minutos Que virada linda do CDA Parabéns pelo jogo Espero que vocês tenham gostado Da transmissão Tenham gostado do jogo A gente agradece A paciência de vocês Nossos amigos Internet espectadores Espero que a garotada Tenha curtido Que bela vitória do CDA E belo jogo do Niterói O Niterói ficou na frente Por quase todo jogo O quarto quarto Foi o quarto Mais importante Uma bela virada É isso aí O CDA deve ir ali Para o centro da quadra Como é que eles fazem Todo o final do jogo Vão ali conversar Com o árbitro Com o técnico deles Normalmente É para levar bronca Mas hoje deve ser para elogia Obrigado galera Vamos terminando aqui Fiquem com Deus E até o próximo jogo Valeu